Oiê, meu povo! Demorei pra chegar! Toda trabalhada no brilho, ó! Domingo é dia de pôr aquele tênizinho, né? Fica look comfy! Gente, acabei de lavar. A juba ainda tá úmida. Olha que coisa mais de fofa! Hum, Domingão, até que me vim sabe esse sol, né? Hum, meu queridinho. Tava com saudade desse calor. Saudade. Depois eu vou falar com vocês de várias coisas que eu tô amando aqui. Deixa eu falar um recadinho que vocês vão amar. A Zona Leste, de um jeito que você nunca viu, o maior show da região dos últimos tempos. E eu vou apresentar o Arraia da Arena! Ó só, gente! Solange Almeida, Manu Walter, Nayara Azevedo, Léo Magalhães, Fala Mansa e muito mais! Dias 27 e 28 de julho. Agora, vim até pro sol pra dar essa notícia. Atenção pros ingressos, gente! Ingresso amigo. Compre um e leve dois. Válido pra pista VIP e Premium, mas é por tempo limitado. Então, corra, gente! Arrasta aqui e já garante seu ingresso sem taxa de conveniência. E vem participar dessa festa lá na Arena Corinthians. Vai ser demais! Oi, meu povo! Tava almoçando com a minha família. É sempre tão maravilhoso quando a gente se encontra que a gente não pega nem o celular. Fica todo mundo junto, conversando muito. A gente se ama tanto. Oi, família! Amo vocês! Você acredita que a gente tava vendo a fazenda? Final da fazenda? Eu sei que já faz dois anos, mas é tão bom relembrar. Foi um momento de união tão linda. A família se uniu, os amigos, vocês... Gente, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. É inesquecível. E eu sempre relembro. Quando a gente tá junto, a gente adora ver, dar risada, se emocionar. Muito bom! Foi um domingo lindo. Beijo, family! Amo vocês! Amo vocês! A primeira vez a gente nunca esquece. Eu amo comida japonesa, mas é a primeira vez, deixa eu ver, que a gente recebe em casa do Boru. Ai, Boru, amo! Gente, tudo... Olha, tô com água na boca. Vou até colocar o telefone aqui pra vocês. Eles montam tão direitinho. Vou colocar na tela. Ai, meu! Para, garoto! Eu quero estar aqui, ó! Tamo junto! O cara é bravo pra caralho! Ó, posso falar? Tava te ouvindo lá do camarim, você arrebentou mais uma vez. Porra, nós. Obrigado, sem palavras. Tamo junto. Salve, meu povo! Nossa, olha a minha cara. Vocês estão de brincadeira. Melhorou. Nossa, foi muito legal ontem. Eu tô destruído, por isso que eu sumi. Eu fui dormir um pouquinho. Mas foi muito legal. Muito legal mesmo ontem. Foram dois shows seguidos. Campinas e Guaxupé. Encontrei vários amigos. Foi muito divertido. Muito obrigado. Galera que tava no Paiossa em Campinas. Muito obrigado a galera que tava em Guaxupé, que ficou até de manhã com a gente lá, Copa e Farra. Foi sensacional. Obrigado! Agora que eu acordei, eu vou comer um negocinho aqui em casa. Ver o que a Maria fez. E depois eu vou fazer uns recebidos, que tá cheio de caixa aqui. Eu quero ver o que chegou. Beijo! Até daqui a pouco. Que legal a gente tá assistindo série aqui. E a gente pediu um japonês. E é lógico, lá do Boru, que a gente adora. Olha que legal a embalagem. Eles mandam tudo muito bonitinho. E tudo muito fresco, ó. Já tô com vontade de comer, gente. Pedimos shimeji também. E aí, irmão, que legal a embalagem. E aí, irmão, que legal a embalagem. É que a gente tá assistindo nenhum. Esquecer, isso é viver, é aprender Adorando seu Que coisa é feia Agora eu quero ver Já que ninguém vai embora Vamos falar o seguinte Já que ninguém vai embora 1,2,3,3,3,3,3,4,3,4,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,6,5,6,1,2,8,2,8,2,4,1,2,8,2,8,2,8,2,9,3,1,2,8,2,8,1,2,9,2,9. Pَق, reg sardinって even Lucifer,9,2,9,3,9,3,9,3,1 ,1,2,9. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Ficando coelhita E é que é pra me perder E é pra me perder Cara, eu tô sem palavras pra dizer pra vocês Como é que foi o show aqui em Guaixu Pé, cara Eu falei que eu ia conseguir Eu falei que eu ia tentar E a gente fez Campinas e Guaixu Pé A gente tá amanhecendo aqui, ó Vocês vão ver o stories, cara Faz quatro anos que eu tava tentando Tocar aqui, sonhando E eu consegui Juntar toda a minha equipe, toda a minha galera Sem palavras, gente Vocês não tem noção, eu tô feliz Tocar aqui, a jovem Marie Tocar aqui Irreio Tocar aqui Tocar aqui Alguien, 누�ran Flora Alguien 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau